Angela Quantas vezes eu me quis negar, mas o meu rio só corria Em direção ao mar, em direção ao mar de Angela Angela Rouba o meu leite agora O gosto da minha vitória O meu amor O meu amor por mim Eu que me achava o rei do fogo e dos trovões Eu assisti meu trono de Zabá Cedendo as tentações As tentações de Angela Angela approached V色ão A Do 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 É Acho cambiar Para Minha espada erguida para a guerra Com toda a fúria que ela encerra No entanto, no entanto é tão doce Tão doce pra Angela Angela Angela